Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma sobremesa que é um sucesso. É uma gelatina feita com somente dois ingredientes. Ela é facílima, rápida, muito econômica e ainda na hora que a gente desenforma, ela fica lindíssima. E na hora de comer? Ela é tudo de bom. Ela tem a textura de mousse junto com a textura da gelatina, que na boca é uma sensação maravilhosa. E sabe o que mais que eu vou te ensinar nesse vídeo? O segredo de como desenformar essa delícia. Eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Vamos aprender? Pra fazer a nossa receita, a gente vai precisar de duas embalagens de gelatina. Pode ser de cereja ou qualquer sabor que você quiser. E olha, ela pode ser diet, ela pode ser zero açúcar ou assim normal como a minha. As embalagens elas variam. Umas vem com 20 gramas, outras 15 gramas. O que importa é você usar duas embalagens. É só colocar a gelatina aqui numa vasilha. E aí a gente já acrescenta duas xícaras de água fervendo. A xícara pode ser de 210 ml ou no total mais ou menos 400 ml de água fervendo. É só isso. Aí é só mexer. Nossa, que cheiro maravilhoso. Tá prontinho. Agora eu já vou colocar na assadeira. Eu vou usar essa assadeira de 20,5 por 8 cm de altura. Ou qualquer vasilha mais ou menos desse tamanho. E se você não tiver uma forma de buraco, você pode fazer numa refratária. Aí você vai colocar um pouquinho de óleo. E você vai espalhar com um papelzinho. Depois que a gente coloca aqui dentro, aí a gente leva ou no freezer, por uma hora mais ou menos. Ou até ficar bem firme. Só que não direto no gelo. Sempre sobre a grade. Ou então você vai deixar umas 3 horas na geladeira até ficar bem firme. E aí a gente faz a outra cor que vem por cima dessa. Você viu como é simples? Então, se você já tá gostando aqui da aula, já deixa aquele super joinha aqui pra mim. E se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreve. E também ativa o sininho. E se você puder, compartilha com todo mundo que você ama. Pois essa receita vale a pena. Olha como a gelatina ficou. Tá bem firme. Agora é só fazer outra gelatina e colocar aqui por cima. E se você deixou no freezer, não pode deixar muito tempo pra não cristalizar. Pra fazer a próxima gelatina, a gente vai usar duas caixinhas ou duas embalagens de gelatina sabor maracujá. Pode ser diet ou zero açúcar também. E também pode ser o sabor que você quiser. Você vai brincando com as cores. A gente coloca a gelatina aqui no liquidificador. E também uma xícara de água fervendo. E eu vou bater por um minutinho. Olha como ficou. Agora a gente vai acrescentar o creme de leite. Você vai precisar de duas caixinhas de creme de leite. De 200 gramas cada. E pode ser a marca que você quiser. Agora, se você não quiser usar assim o creme de leite normal, você compra zero lactose. Eu vou bater aqui por quatro minutinhos. Prontinho. Agora é só colocar na assadeira. Olha a textura que fica. Agora é só levar pra geladeira e deixar gelar até ficar firme. Eu vou gelar por umas três horas. Ou então você coloca um pouco no freezer, uma hora, uma hora e meia até ficar firme. Mas nunca direto no gelo. Sempre sobre a grade. Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu também tenho uma escola online com muitas receitas e dicas pra você. E se você quiser ser meu aluno, é só você comprar o meu plano anual, onde eu tenho mais de 30 cursos que você pode assistir todos. E aí você pode comprar pelo meu site, que é isamaramanciocursosonline.com.br Ou então você pode comprar pelo meu WhatsApp. É 048-988-323380. E lá eu tenho muitos cursos. De bolos, doces, salgados, chocolates, panetones, docinhos finos, brigadeiros gourmet, bolos da vovó. Olha, tudo de bom. E pra você que é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Já gelou bem. Olha só. Tá vendo? Tá bem resistente. E agora eu vou passar a faquinha, olha, só aqui em volta. Só aqui em cima. Não precisa ir até lá embaixo. Agora você deixa assim a assadeira inclinada. Põe a faca aqui, ó, pra entrar. E você vai fazer isso na volta toda pra saber que ela tá solta. Tá vendo? Ó. E olha só. Pra você desenformar, você inclina um pouquinho assim. Deixa o ar entrar bem aqui, olha. Aí você vai colocar o seu prato inclinado assim, ó. Tá vendo? E aí é só desenformar. Dá uma chacoalhadinha que ela cai. Caiu. Olha que linda. Olha que linda. Agora é só cortar essa delícia, né, gente? Olha só a textura disso. Olha só. Olha só. Olha só. Incrível. Agora eu já vou comer, né? Meu Deus. Gente, ela é muito gostosa, muito refrescante. E a textura, então? Olha, dá pra você fazer e ainda deixar exposto assim numa festa, na mesa pra servir pra todo mundo. E olha, uma beleza dessa na mesa, faz toda a diferença. É muito bom. É muito bom, muito. Vou até continuar comendo de tão gostoso. O mais legal dessa receita é que a parte do maracujá, ela lembra uma mousse na boca. E com essa gelatina, ficou tudo de bom. E aí você pode fazer outras cores e outros sabores que você quiser, né? É muito legal essa receita. Sabe, gente? Essa receita é aquilo que a gente sempre precisava, né? Uma receita facílima, rápida, deliciosa e o principal. Ela deixa a nossa mesa super linda. Faz aí, porque você e a sua família merecem essa receita. E aí E aí